Pessoal, você do Facebook, da internet, quer comprar um carro extra, um carro primeira, chega de dor de cabeça, um carro que vai fazer você feliz, vem pra cá, vem pra cá meu câmera, mostrar pra você esse ar de educação 4, 2011-2010, olha só, é lá, direção gráunica, que mais, vidros elétricos, ar-condicionados, travas elétricas e muito mais, esse carro tá por um preço inacreditável, eu disse um ágil, olha que carro lindão, lindão, olha só, 2011-2010, esse carro, primeira extra, quer saber o preço desse carro, quer esse carro na sua garagem, ligue agora, olha só o telefone, anotei aqui na mão pra não esquecer, 9979-7199, vou repetir pra você, 9979-7199, é o telefone pra você que tá assistindo a gente aí, levar pra sua garagem, esse ágil, carro primeira, extra, novo, novo, só na Jó, que são veículos, meu amigo, show de bola. Obrigado.